Cantares de Salomão Capítulo 3 O cortejo nupcial O esposo exprime o seu amor pela esposa. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso. E de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. Sessenta soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro. As suas almofadas, forradas de fino tecido vermelho, foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento.